O Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais, o que corresponde a quase 70% do total de empresas no país. Os dados são do IBGE. Cerca da metade dos microempreendedores estão no setor de serviços. O projeto aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara institui um programa emergencial de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O programa é nos mesmos moldes do Desenrola Brasil que renegociou dívidas de pessoas físicas. A renegociação será por meio de aplicativo e inclui até etapa de leilhão de lotes das dívidas. Os credores são chamados a ofertar descontos aos devedores. Os pequenos empresários inadimplentes poderão quitar os débitos com recursos próprios ou crédito bancário, com taxa de juros de até 1,4% ao mês e até 60 meses para fazer o pagamento da dívida. O relator da proposta foi o deputado José Nildo, do PDT do Amapá. Foi apresentada uma emenda que vai permitir que essas dívidas, que já estejam inclusive ajuizadas na justiça, também possam ser renegociadas. Isso é importante porque permite ao empreendedor que tem uma dívida, renegociar sua dívida e estabelecer uma melhora no seu fluxo de caixa. Pela proposta, os credores deverão se habilitar junto ao programa para renegociar as dívidas dos devedores com desconto. Os bancos que vão intermediar a operação também deverão se habilitar. Será possível renegociar até R$ 150 mil por devedor. O projeto ainda precisa ser analisado nas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Depois, segue para o Senado.